Você chegou aqui interessado em como conhecer destinos turísticos. Vamos falar de Amazônia, porque a temática tem muito a ver com desenvolvimento sustentável. Quanto mais se falar em turismo na Amazônia, mais se distancia de práticas não sustentáveis, como, por exemplo, desmatamento. Vamos falar sobre ecoturismo, que tem a ver com os demais destinos aqui da região norte, porque todos eles têm, nos atrativos naturais, uma carga muito grande de atratividade. Vamos falar de Santarém, que foi escolhida em 2008 como destino referência em ecoturismo do Brasil, pelo Ministério do Turismo. Entre os municípios em doutor de turismo no Brasil, Santarém sempre se destacou pelos seus recursos naturais e por essas características bem peculiares. Portanto, Santarém não é à toa dizer que é município referência em ecoturismo no Brasil, em ecoturismo na Amazônia. A partir daqui, existem muitas possibilidades de o turista ter contato com a natureza, com cenários espetaculares, com comunidades tradicionais. Portanto, é a partir daqui que nós vamos nos orientar a partir de agora. E eu já faço aqui um desafio para você, que se inscreva aqui no canal, que aperte no sininho lá para receber as nossas atualizações. De repente, você pode fazer um comentário sobre esse assunto tão importante para o desenvolvimento da Amazônia. Quando se fala em turismo na Amazônia, a gente inverte de maior importância, porque existem muitas maneiras de desenvolver, de crescer economicamente, de desenvolver. E o turismo, certamente, é uma delas. Portanto, participe, escreva aqui o seu comentário. Eu quero fazer já um desafio. Se esse vídeo tiver, se chegar a 200 likes no período de um mês, eu vou fazer um vídeo especial sobre ecoturismo numa região do Arapiuns, da forma mais tradicional possível. Porque para a gente gravar esses vídeos aqui, a gente usa uma certa logística para facilitar o nosso trabalho. Do tipo, a gente vai de manhã, volta à tarde e tal, para a gente não se atropelar e para poder fazer as nossas outras atividades. Mas esse não, vai ser diferente. Se a gente conseguir 200 likes, nós vamos no barco, como todo mundo vai, enfrentando as dificuldades, mostrando para você, ficando lá, dormindo lá no redário, nesse local onde nós queremos mostrar. E no dia seguinte, a gente esperando o barco para voltar. Mas bem tradicional. Esse é o desafio. Neste vídeo, vamos apresentar um roteiro que nós já testamos e aprovamos. É apenas uma dica que nós estamos dando. Porque Santarém, a partir daqui, existem várias possibilidades de você fazer ecoturismo. O turismo, envolvendo, por exemplo, o Alter do Chão e suas praias, praias do entorno, envolvendo o rio Amazonas, envolvendo a reserva extrativista Tapajós-Arapiuns, pelo lado, pela margem esquerda do Tapajós e pelo Arapiuns, pela Floresta Nacional do Tapajós, e também por lugares como o Lago do Maicá, Igarapé-Açu, existem muitas possibilidades. O que nós vamos mostrar pra vocês aqui é um roteiro pela margem esquerda do rio Tapajós em duas comunidades que nós passamos, já mostramos pra vocês, mas essa indicação aqui é pra não errar, tá certo? Parauá e Solimões. Saindo de Alter do Chão, em lancha, né? Esse passeio só pode ser feito de lancha, porque fica do outro lado do rio, na margem esquerda do rio Tapajós. E aí, sim, se depara com um universo que você, certamente, não teve contato ainda. É uma região onde existem várias comunidades tradicionais. Existe a possibilidade de você ser mantado com essas comunidades, pessoas que têm uma vinculação muito forte com o lugar onde nasceram, pessoas que ainda têm aquele estilo de vida ligado ao extrativismo, né? As comunidades tentam manter as suas raízes culturais, o seu contato com a terra. Existem até tribos indígenas, comunidades indígenas. E esse é o caso, por exemplo, de Solimões, onde nós conhecemos lá o cacique leno. Nós tivemos a oportunidade de visitar a casa dele, de comer um charutinho frito, bater papo com a comunidade, trocamos ideias, né? Isso aí também tem muito a ver com o turismo de experiência. São situações bem tradicionais que, normalmente, as pessoas têm muita dificuldade para chegar a esses lugares. Na sequência, nós fomos até a comunidade do Parauá, um lugar também maravilhoso, porque mais desenvolvido até do que Solimões, bem um pouco maior, mas com muitas possibilidades. A gente já tem uma certa surpresa ao chegar, né? Porque as belezas já estão localizadas bem em frente à comunidade. E depois, claro, é sempre necessário que a gente pare para trocar ideias com as pessoas, bater um papo e, de repente, almoçar, né? Nunca perca a oportunidade de almoçar nesses lugares, porque existe uma culinária toda regional, existem pessoas solícitas. O mais importante é que existe uma troca. No ecoturismo, o grande barato é você fazer essa troca, né? De conhecer e se disponibilizar em ser conhecido também. Em Parauá também dá essa possibilidade. Foram momentos de muita significância, né? Para todos que participaram desse roteiro. Portanto, mais do que aprovado, mais do que testado, a margem esquerda do Rio Tapajós, nessa área, nas duas, Parauá e Solimões, fazem parte da reserva extrativista Tapajós-Arapiões. Mais do que recomendado é que você busque informações para conhecer esses lugares. faça contato ou em Santarém com o ICMBio ou faça contato em alguns hotéis e pousadas de hotéis do chão que podem ter esse pacote para oferecer. Mas uma coisa é certa. Certamente é uma experiência para ficar guardada na memória. Para ficar guardada na memória. Legenda Adriana Zanotto